Presidente, é possível crescer com preservação? É sim, é lógico que sim Como? Se tem que alimentar e tal Só você deixar de comer menos um pouquinho O que você fala pra impoluição ambiental? Só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também Agora, o mundo, quando eu falei que cresce quase 70 milhões por ano Precisa de uma política de plá Plá, planejamento familiar Não é controle não, você vai estar na capa da folha Mãe que eu estou dizendo que tem que ter controle natalidade Plá, planejamento familiar Só que as pessoas que tem mais cultura tem menos filhos Eu sou uma exceção à regra, tenho cinco Mas como regra é isso